Pegou no servidor chinês o Doku de Libra, ou eu de Libra, um personagem que eu estou bastante hypado pra chegar a ir pra upar ele. Tem aquelas especulações que ele poderá chegar ainda em setembro, tipo, terceira semana ou quarta semana, né, por causa do campeonato de Jamião. Embora eu não sei se pode continuar ainda o cronograma da GT de um personagem por mês, sendo que ele poderia virar o Bunny Nerd do mês que vem. Mas, ele chegou aqui no chinês e ele tá no Bunny, o que a gente vai fazer agora? Gastar gemas avançadas no Doku Divino. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Neng Sanxia Awakening. Então, bora conferir aqui o lançamento do Doku Divino no servidor chinês, que aí eu fiz isso daqui e aí configura a tela todinha aqui pra gente, que... Cara, o chinês é... quer dizer, esse emulador que eu uso, se eu não me engano, ele é muito tosco. Agora ficou certinho, né? Deixa eu ver aqui se ficou certinho. Tem que ficar toda hora alterando aqui o tamanho. Beleza, então vamos lá. Não clica mais aqui, deve dar alguma coisa errada. Aqui é coisas que eu não entendo, deve ser coisa... nem sei se é peitinho, hein? Enfim, cara, olha essa imagem do Doku. Ficou muito show de bola, véi. Gostei pra caramba aí do visual do Doku. Olha ele aqui. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Temos o Ceia ali bem no fundinho, que deve chegar a esse mês, talvez, né? Como... ele veio free, né? Embora tenha a Juni também falando que vai vir free pra gente. Mas isso é mais o Doku. Ah, aqui não é hora de compartilhar não, que aí buga a tela de novo. Referente ao Doku, como eu mostrei ontem no vídeo, falando da dica da Torre do Celo, mais o evento lá do Face, ele aparentemente não sofreu nenhuma alteração, tá com as mesmas multiplicadores aqui. Porque ele já viu um personagem bem legalzinho, eu achei que ele ia sofrer nerf no buff, né? Aqui com 50%, embora é pra poucos combos, né? Igual eu mostrei no vídeo dele no de sábado. Se vocês não viram meus dois vídeos, vou deixar enxergado nos cargos. Um eu jogando com ele, o outro do que como ele pode mudar no meta, caso você não tenha visto, vou deixar nos cargos aí. Mas, isso aqui quando comba legal, tipo, eu fiz o teste com o Ikidivino e com o Orfeu. Cara, é muita coisa. No duelo sagrado causou muito dano, imagina nos galácticos. Então, é isso, os eventos aqui, só dando uma pincelada no que que nós temos aqui. Ó, vamos rodar esse evento aqui, ó. Vamos ver o que que vai vir de sorte aí pra gente. Aqui é flop, né? Aqui só pode ir duas vezes. Cara, quase tudo é pior aqui, ó. Vem um fragmento. Vamos ver o que que é esse evento. Aqui é aquele evento de... A galera cachaça, bater a meta, eles ganham prêmios. Aqui é aquele de ganhar Cosmo, né? Que você faz umas missões aqui. Aqui é a restituição do chinês, flopadíssima. Deixa eu ver aqui. Aqui é o modo história do Doku. A masmorra do Doku. Aqui é a troca dos negócios. Não, os eventos aqui veio bem pouco, hein? O aniversário acabou aqui mesmo do chinês. A expectativa para... Como é que fala? Para outubro aí, nossa. Vem quase nada. Ó, então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar aqui a animação do Doku. Pra vocês darem uma conferida. Aqui, quantos gemas que eu tenho? Deixa eu ver. Com 129. Vou colocar 120 aqui, né? Acho que vai dar 6 gemas de restituição. 9 gemas de restituição. Interessante. Aqui é a animação do Doku. Como eu já tinha aberto aqui, sem querer. Aí foi a animação. Tá top a animação dele. Já aparecem aí os... Cigarões dourados. A qualidade do emulador tá da hora. Agora, no... No gravador de tela, não fica tão assim, não. Eu percebi isso... No chinês dá uma piorada. Não sei porquê. Mas, enfim... Mas, enfim... Bora lá. Agora, vamos dar aqueles 129 tiros. Vamos ver se eu vou ter a sorte do meu contador... Do Death Tool e do Aldeba, né? Que eu consegui. E vamos ver se vai aparecer alguém inusitado. Que já está aqui no bando. Igual no Caim. Que eu peguei Artemis no Caim, né? Então, vamos para as nossas 10 primeiras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem coisa boa aí. Veio. Nada. Aqui eu não compartilho, né? Porque fica bugando a tela e tal. Aí o... Por isso que eles não vêm compartilhando aqui. Porque eles aumentam o tamanho da tela e fica... Com mais um aí, a tela do jogo não aparece. Aqui eu ainda quero a Pandora. Porque eu estou cansado de utilizar a Jami como curandeiro. Não quero que seja ruim, mas viemos aqui, ó. Viemos aqui. Não existe nada, velho. Viemos aqui. O primeiro S. Ou SS. Pode vir uma Atena, né? Atena quase todo vídeo de vocação vem. Ó, veio um Shiryu Divino. Shiryu Divino eu já tenho. Nem precisava ter a animação dele aqui. Ó, Shum Divino eu não tenho. Seria top. Pode ser o Shum Divino aqui pra mim. Ó, mais uma compartilhada que eu vou perder. Aqui tem que ter diamantes. Mas vida segue. Eu coloquei pra tirar isso daqui em cima, né? Mas a função aqui mudou. Não sei como é que funciona. O que mais eu queria aqui? Ou acho que só... Acho que Shum Divino e... E Pandora, são os que eu mais gostaria aqui, né? O resto seria exclusivo de banner. Shum MM tá fazendo muita falta. E Kanon também, né? Pra fazer alguns combinhos e tal. Mas aí já são exclusivos de banner. Então, rip Shion. Pra trancar um pouquinho mais. Embora dê uma melhorada com a Dabu Divina. O Kain já está aqui no... Na Poo. Então tá, né? Então é isso aí. Pegamos o Kain. Temos mais um personagem novo pra gente testar aí umas comps diferenciadas aqui. De teste. Quando chegar aí o... A Saori... Vou... Eu trazer algumas gameplays com ela também, né? A Saori XCR. Que eu curti. Opa! Nebulosa. Olha só, gente. O Mew. Não tinha o Mew aqui, né? Mais um. Eu peguei dois personagens inéditos na conta, na invocação aí, ó. Pô. Tá top, hein? Tá top, hein? O drop rate aqui tá... Tipo... 10% aí, hein? Por enquanto. Conseguimos uma exclamação de Atena aqui, hein? A Shaquinha. Top, hein? Eu mostro o Shaquinha porque ele faleceu, né? Quando tira o 3S, o Shaquinha falece. Vamos continuar aqui. 13 fragmentos por enquanto. Lembrando que pra quem não sabe aqui, só temos 3 diárias, né? Há, 2 diárias. Uma de 10... E uma de 3, se eu não me engano. Nem lembro. Ficou a boa sorte, por enquanto. Eu deveria vir um Thanatos, um Hypno. Será que eles já estão na pool aqui? Já ouvi dizer que tá na pool. A ser Artemis. Eu já consegui ir em outros banners, né? Ó, por enquanto... Acabou a sorte. Depois de uma exclamação, né? Você não tem que ficar reclamando de não vir nada depois, né? Mas... A gente sempre quer, né? A gente sempre quer, né? A ganância. Não, se eu conseguir isso aqui, pelo menos o Docão, né, velho? Vem Docão aí. Ah, esse daqui é um evento de pergunta que eu não consigo responder. Preguiça. Lembrando que eu vou ver se eu faço o vídeo. Verificando ele nos duelos sagrados. Duelos sagrados não. Duelos galácticos. O desempenho dele. Como a galera tá testando ele, né? Como ele saiu aqui no banner. Provavelmente ele... Alguém já deve estar pegando ele. Fazendo algumas compras diferenciadas. Com certeza o Doc deve trazer algumas compras diferenciadas. Expectativa maior. Milo divino. Caramba, velho. Tirando a parte defensiva da conta. Ó. Aqui nos duelos sagrados a gente tá melhorando pra cá. Já estamos fechando o cox. Caramba, velho. Milo, Caim. Já estão na porra aqui. Que isso? Loucura. Passar ouro. Duas exclamação de apenas, velho. 150, velho. E que isso? Não tinha o Aldebaran aqui, velho? O Aldebaran de touro não divino. Que loucura. Caramba, velho. Nossa. Isso não acontece no global, né? Aqui no global, pelo menos... Eu não ligo o Divinho Banner. Eu sei que vou pegar ele pro fragmento. Mas os S servem pra fazer upskill, né? Aqui eu não ligo no chinês. De upskill. Já que eu não farmo aqui direto e tal. Então conseguimos aí 120 gemas. Pra pegar a restituição de 9 gemas. Então vamos ver se eu consigo pegar a restituição aqui. Que eu até esqueço como é que pega a restituição. Fragmento a gente tá com 21 aqui. Já posso pegar a minha restituição aqui. 9 temporária. Vamos pegar a minha restituição aqui também. Tá? A restituição dele. Aqui a diária. Nem dá a gema avançada. E 10. Aqui, ó. Você só tem a restituição dos chineses é uma por dia, tá, galera? Você dá 10 e recupera uma. Aqui é tudo semanal. Só pega uma vez. Aumentou bastante os frags. Mas... Quantos frags que eu tô aqui? Tô com 42. Mas você não consegue pegar com menos de 400 gemas. Aqui com 500 gemas você não... Não sei não, hein. Você vai pegar aqui com 400 e 500. Eu no global, pra quem acompanha os vídeos. Sabe que eu pego aí na faixa... Gastando 300, 350 gemas com a restituição. Aqui vai aparecer meu nome ali eternamente. Vamos lá, Docão Divino. Vamos lá, Docão Divino. Docão Divino. Ou Pandora. Ou... Será que é dessa vez? Ou ainda da exclamação de Atena que tá aparecendo meu nome ali? Ahn... Por enquanto é ainda das outras vezes. Vamos lá pra penúltimo tiro. Depois vai ver se tá 2, né? Quando dá 2. Se nem com 10 tá vindo. Com 2 a gente tem menos expectativa ainda, né, galera? A outra gameplay aqui. Será que é dessa vez? É, não foi dessa vez. Infelizmente. Então vamos pros nossos últimos 2 tiros aqui. Ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali. Eu também quero ver 8K. É, não vejo. A gente conseguiu aqui 45 fragmentos do Docão. A suma foi muito boa. Consegui, sei lá, uns 8S em 150 gemas. Não, foi umas 170. 8S, tipo... Foi muito bom a cada 20 tiros. Consegui... Consegui 1S, né? Então vamos ver aqui como é que tá meu cox aqui, ó. Pra vocês darem uma conferida. Ó, o Debarão, peguei ele no próprio banner. Ó, eu peguei o Miro Divino, véi. Caramba. O Gevinho Saga Maligno aqui, ó. O Xun tá fazendo muita falta aqui nessa conta. Esse aí é o meu córtex do chinês. Beleza? Então é isso, cobre de Amazonas. Esse foi um pouquinho de entretenimento pra vocês. Sobre o lançamento do Docu Divino. Sobre os eventos que nós estamos tendo aqui. Na aba eventos do chinês. E agora, se vocês quiserem mais conteúdo do Docu Divino. Não esqueça de conferir os vídeos nos cards. E alguns outros vídeos sugeridos. Também vai ter esses vídeos aí na tela. Lembrando que hoje eu postei o vídeo do Tri Gêmeos. Mostrando aí uma gameplay de PVP. Jogando com 3 Cavaleiros de Gêmeos. Inclusive o Saga de Gêmeos, hein. Olha que eu dei uma mitadinha lá em uma das lutas, hein. Ao vídeo anterior, caso vocês não tenham visto. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. O live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.